Olá amigo telespectador do programa Giro Cidade, hoje no quadro Giro Entrevista está aqui no estúdio do SBT o doutor Alexandre Nóbrega, fonoaudiólogo aqui do município de Eriquemes e lá da Dr. Inurci. Nós vamos conversar hoje sobre aparelhos auditivos. Doutor Alexandre Nóbrega, seja bem-vindo ao programa Giro Cidade, aqui é o SBT, conversar com o telespectador aqui de Eriquemes, do Vale do Jamari, sobre a importância do aparelho auditivo na vida das pessoas. Olá Alessandro e todos os arequemenses que estão assistindo, vim falar um pouquinho hoje sobre aparelhos auditivos, quem pode usar aparelhos, se é só surdos, se é pessoas que tem uma pequena perda, como que funciona o aparelho, vamos tirar todas as dúvidas sobre isso. Sim, começando doutor, qual a idade limite de uso do aparelho, tanto a mínima quanto a máxima, né? Isso Alessandro, então o aparelho auditivo pode ser adaptado desde os três meses de idade. A criancinha, por isso que se chama o teste da orelhinha, para identificar precocemente essa perda de audição. Quando o bebê nasce, se faz um teste chamado teste da orelhinha ou autoemissões, para verificar se tem alguma perda. Verificando essa perda, a gente vai fazer outros exames diagnósticos para verificar qual o grau da perda e colocar o aparelhinho na criança. Então, desde os três meses de idade, já se adapta o aparelho auditivo. Já tem como detectar já com três meses de idade? Sim, a criança quando nasce, no quarto dia de nascido, já pode fazer o teste da orelhinha, que a Dr. Noze também faz. Então, fazendo o teste da orelhinha, se ele não passou, vai fazer outros exames para se identificar melhor essa deficiência e já coloca o aparelhinho na criança. O doutor, acontece muitos casos, trabalhando na educação também, há muitos anos atrás, eu observei isso. Lá ali no prézinho, os professores começam a ver que aquele aluno não consegue acompanhar a sala, os demais alunos da sala. Ali, quando não é feito lá bebezinho. Ali também já tem muitos casos de perda de audição ali, já no início, né? Então, recentemente eu fiz uma palestra para a Secretaria de Educação, falando sobre justamente isso aí. A perda de audição na escola. Qual é a importância de se detectar dentro da escola e também qual é o prejuízo que vai dar na criança na idade escolar. Então, a criança, quando está no período escolar, já deveria ter feito pelo menos uma audiometria. Aos cinco anos de idade se faz um teste chamado audiometria. Então, essa criança, se tiver alguma perda de audição, qualquer que seja, mesmo que seja uma perda de grau leve, vai atrapalhar o desenvolvimento escolar na aprendizagem. Vai ser aquela criança desatenta, aquela criança que tem dificuldade de memorizar as coisas, aquela criança que tem dificuldade de aprender. Sim. E isso, no desempenho escolar, é muito grave, né? Uma situação como essa. Com certeza. E o que pode ser feito? O que os pais que estão nos assistindo agora, que observam que o filho está tendo um mau desempenho no início, já lá no prézinho, na primeira série, na segunda série, pode procurar, Dr. Linurce? Com certeza. Vocês, pais que estão assistindo, se seu filho tem dificuldade de aprender, a primeira coisa que tem que fazer é um teste auditivo. Tirar a dúvida. Será que ele está ouvindo bem? Será que não? E se estiver ouvindo ruim, como é que a gente faz? Então, para tirar a dúvida, se ele tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de aprender as palavras, ou então troca as letras quando vai falar ou quando vai escrever. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um teste de audição. A Dr. Linurce faz esse teste de audição. Sim, um outro assunto muito importante, isso aí é lá de dentro de casa mesmo. A minha esposa fala que eu falo alto demais. Talvez falar alto demais é porque eu também não estou escutando tão bem? Exatamente, é um dos sintomas. Dentro do carro, o som tem que estar alto? TV, alto demais, né? Então, os sintomas são o quê? Zumbido dentro do ouvido, aquele barulho chato, tipo borboleta, ou então, tipo uma abelhinha dentro do ouvido. Eu escuto, mas não entendo o que está falando. Quando fala alguém atrás de mim, eu escuto, mas não dá para identificar quem é a pessoa, tá? Quando eu vou no culto ou na igreja, sento lá no culto, aquele barulho de música atrapalha eu entender o que o pastor, o que o padre está falando. Então, a dificuldade é essa, as principais dificuldades são essas daí. Sim, doutor. Agora, na melhor idade. Ah, mas já cheguei nos 60 anos, nos 65, nos 70, nos 80 anos. É questão da idade mesmo, é a fase de idade. Normalmente, nós brasileiros já nos acomodamos, já não temos a destreza de procurar um médico, principalmente em relação à audição. É questão da idade, deixa assim mesmo meu filho, deixa assim mesmo meu neto, é isso mesmo, a idade já chegou, eu não estou escutando nada mais. Então, boa pergunta. Quando chega a idade mais avançada, o que acontece? Acontece o envelhecimento do corpo inteiro, inclusive da audição. A orelha também envelhece. É o chamado, a patologia presbiacusia, o envelhecimento da audição. Então, quando vai chegando aos 60, 70 anos, a gente vai naturalmente perdendo a audição. E o aparelho auditivo serve para isso, para aumentar, ele vai amplificar o som ambiental. Igual eu estou escutando você aqui, se eu tiver alguma deficiência, eu vou escutar um volume mais baixo. O aparelho vai aumentar a sua voz. Não só a voz, como qualquer barulho ambiental, buzina de carro, som ambiental de carros passando, tudo vai aumentar. Mas, tem aparelhos que vai diminuir o ruído para você melhorar a sua inteligibilidade de fala. O que é isso? Eu vou ouvir melhor a voz humana e vai cortar o som de ruído. Então, os sons que eu vou passando na rua, som de carro, buzina de carro, ônibus passando, vai cortar o ruído e eu vou melhorar a comunicação. As pessoas que trabalham com som automotivo, trabalhando com som volante na rua, o músico da noite, as pessoas que trabalham em um ambiente de shows, como que faz para prevenir, doutor? Para evitar essas... O pessoal da Secretaria de Obras, o nosso abraço especial, trabalha com aquelas máquinas pesadas lá no dia a dia, ali no asfalto da nossa cidade, na terraplanagem. Tem todo um trabalho com os motores também, né? Exatamente. Como prevenir, né? Existem abafadores, que é justamente para os trabalhadores que têm exposição ao ruído. Se chama Programa de Conservação Auditiva. São os trabalhadores que trabalham em obras, igual você falou com aquela britadeira, né? Faz um barulho. Então, se a pessoa não usar aquele protetor, aquele abafador, vai, com o tempo, vai diminuindo sua audição, vai tendo perda de audição. Aí você falou também, as pessoas que utilizam o som de carro automotivo muito alto, consequentemente, vai diminuindo a tua audição ao longo dos anos, tá? Pessoas que hoje eu vejo muito jovens usando os fones de ouvido, se colocar muito alto o volume, futuramente, quando você envelhecer, vai ter mais prejuízo na audição. Ok. Nós vamos falar agora sobre aparelhos auditivos. Quantos modelos existem, não sei, no Brasil? Quais os modelos e como que deve ser feito para cada tipo de situação de idade de pessoa? Então, os aparelhos auditivos servem para aumentar a audição, né? Pessoas que têm perda de audição, dependendo do grau, vão utilizar um tipo de aparelho específico. Existem aparelhos bem pequenininhos, Alessandro, que você coloca dentro do ouvido, igual vocês usam um ponto na televisão. E também existem aqueles retroauriculares, que colocam atrás da orelha, geralmente em crianças, né? E, para cada tipo de perda, existe um tipo específico de aparelhos auditivos. Sim. A criança já usou o aparelho por 4, 5, 6 anos, de repente já melhorou um pouquinho a qualidade de vida, já deixa de usar o aparelho. Já é adolescente, está com vergonha, deixa de usar. Uma vez, usando o aparelho, diminui a enfermidade ou não tem que usar a vida toda? Boa pergunta também. O aparelho, ele só vai ajudar a audição, ele não vai curar a audição. Não existe hoje, nem o implante cocleco, uma cirurgia que coloca o aparelho dentro do ouvido, não vai curar a tua audição, não vai voltar à normalidade. Vai ajudar a aumentar a sua audição, né? Não vai curar a audição, não existe perda de audição que seja curada. Os aparelhos, quais os modelos de aparelhos que existem e em relação também à forma de pagamento, quem pode procurar a doctora Inurce e como fazer uma melhor negociação? Então, existem todos os tipos de aparelho, né? Desde o pequenininho até os maiores. Geralmente, as mulheres gostam dos pequenininhos que ficam escondidos dentro da orelha e colocam o cabelo, nem percebe que está usando aparelho. Então, os aparelhos têm alta tecnologia. Eu sempre indico procurar um profissional especialista em audiologia, tá? Para indicar o correto para a pessoa. Esses aparelhos podem ser divididos em 12 vezes no cartão, sem juros, lá na doctora Inurce. 12 vezes no cartão. Então, hoje está muito mais acessível a compra de um aparelho? Com certeza. Antigamente, nem se dividia no cartão, só pagava a vista ou então em poucas parcelas. Hoje, tem a facilidade de você conseguir no cartão. Ok. Lá na doctora Inurce, você já faz o exame? Lá tem todos os equipamentos para medir essa capacitação? É, fazemos audiometria, imitanciometria. Isso, audiometria. Tiramos o pré-molde dentro do ouvido da pessoa para mandar, para fazer o aparelho. Fazemos todo o acompanhamento, assistência técnica também. Se der algum problema no aparelho, mandamos para fora para consertar. Vendas de pilhas, tudo que você precisar em aparelhos auditivos, a doctora Inurce oferece para você. Ok. Conversamos com o doutor Alexandre Nóbrega, fonoaudiólogo, lá na doctora Inurce. Ligue agora mesmo, 3535-3130. Agende a sua consulta, a consulta para o seu filho ou até mesmo a consulta para os seus pais. Não deve ficar sem ouvir, muito pelo contrário. Hoje está acessível você fazer um atendimento de audiometria, um atendimento médico a preço popular. Você conversa com o doutor Alexandre Nóbrega lá, consulta com ele a preço popular e tem condições de pagamentos facilitadas para você lá na doctora Inurce. Eu gostaria que o senhor deixasse um abraço, um convite para que as pessoas de Ariquemes, do Vale do Jamari, participe. Entre em contato com a doctora Inurce. Então, muito obrigado novamente por estar aqui, Alessandro. E eu convido vocês que tenham alguma suspeita de perna de audição na sua família, no seu filho ou em você mesmo, que procure a doctora Inurce para fazer um teste auditivo. Ok. Conversamos com o doutor Alexandre Nóbrega, fonoaudiólogo, aqui no município de Ariquemes, lá da doctora Inurce. Este foi o nosso quadro Giro Entrevista de hoje. O nosso quadro Giro Entrevista de hoje. O nosso quadro Giro Entrevista de hoje.